Finalmente, o vídeo da nossa planilha de controle financeiro pessoal. Depois de muita mensagem aqui pelo YouTube, depois de muitos directs no Instagram, do meu WhatsApp travando... Mentira, não foi tanto assim, né? Mas pediram sim, e é isso que importa. Enfim, que eu vou te ajudar a construir a sua planilha de controle financeiro pessoal do zero pelo Excel. Eu sou o professor Fábio Schills, e esse canal aqui é sobre finanças pessoais. Aqui estamos engajados em controlar, planejar e investir, entre muitas outras coisas voltadas a melhorar a sua vida financeira. Eu já falei aqui no canal sobre controles financeiros via aplicativo. Eu até vou deixar na tela final pra você dar uma olhadinha depois no final do vídeo. E é um vídeo muito buscado, assim como o outro vídeo que eu tenho que eu falo um básico sobre controle financeiro, via caderno, via planilha, qualquer tabela que seja. Então hoje nós vamos falar sobre planilhas eletrônicas. Nós vamos começar do absoluto zero, fazer uma planilha no nosso queridíssimo Excel. Quem me acompanha sabe que eu adoro as planilhas, e o meu controle de Excel já tem aí quase mais ou menos uns 20 anos já. Então sempre o pessoal tá me pedindo, me ajuda a construir uma planilha, você tem alguma planilha pronta e tal, né? E a minha recomendação é sempre que a pessoa inicie do zero, que ela faça, porque a dinâmica do Excel, a grande vantagem do Excel, é justamente a gente poder ir construindo exatamente daquele jeito que a gente quer fazer a planilha. Então eu vou fazer aqui o básico e depois você vai explorar isso melhor, você vai construir isso melhor, vai aprimorando, vai colocando cores e etc. Ok? Então vamos lá pessoal, sem muita enrolação, eu quero fazer aqui, como eu disse pra vocês, o básico pra gente construir. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar aqui o mês, vamos identificar de que mês nós estamos falando. E aqui do lado vou colocar o dia, e aqui na coluna C em diante vou identificar os dias do mês. Por que isso? Porque nós vamos lançar todos os dias, certo? Vou colocar sempre até o 31, é o máximo de dias que tem no mês, então nós vamos lançar até o dia 31. Nessa primeira coluna, na coluna A, que tem aqui do lado, eu quero colocar o centro de custo, nós vamos colocar um código do centro de custo que nós vamos utilizar. E o primeiro que nós temos que usar aqui, nós vamos chamar ele de receitas. Tudo que for relacionado à receita, nós vamos lançar aqui. O que é receita? Os valores de entrada. Salário, aluguel de uma casa, não sei. Sei lá, tudo que entra grana pro teu bolso, a gente vai colocar aqui. Aí você vai ter que saber como é que funciona o teu sistema aí. Então, 1.1, 1.2, 1.3, salário. Algum bônus que você tenha, você vai colocar aqui. Comissão. Talvez você receba diárias lá no teu trabalho, de viagem, por exemplo. E outra coisa que eu já coloco aqui também, nas receitas, são os descontos. Então, por exemplo, você tem desconto de INSS, você pode ter desconto de imposto de renda, imposto de renda retido na fonte. Sei lá, aí você vai ter que estudar isso daí. As receitas da casa toda é legal lançar aqui, tá? O salário do marido, da esposa, é um controle só. Eu sempre coloco isso. Então, você vai colocar aqui 1.4, 1.5. Eu vou deixar 10 aqui, para o nosso exemplo, eu vou deixar 10 espaços sempre, em todos os centros de custo. Vamos deixar um pouquinho maior isso aqui, pra caber tudo que a gente quer escrever aqui. Sempre deixa por último um campinho para outros, tá? Não deixa isso ser muito genérico, mas é legal sempre ter, porque sempre tem alguma coisinha a mais acontecer. No 2, a minha recomendação é o operacional, aquele basicão das nossas contas, tá? Então, por exemplo, água, luz, telefone, internet, e por aí vai. Aquelas contas, assim, do nosso basicão mesmo. Então, aqui vai ser o 2.1, o 2.2, o 2.3. Esses códigos aqui são legais pra gente conseguir se organizar legal. 3. Eu acho que é legal aqui ter alimentação. Vamos deixar 10 também, tá? Aqui não sei se vai ter tanta coisa pra lançar. Mas o que você tem aqui? Mercado, lanches, padaria, restaurante. E aí, todo mês, né? Todos os dias, quando você tem uma despesa, você vai lançar sempre naquele local certinho ali. 5. Automóvel, tudo que você gasta com carro, tá? Com locomoção ali também. 5.1, 5.2, 5.3. As despesas que nós temos aqui. Combustível, seguro do carro, IPVA. 6. Minha recomendação aqui. Isso aqui é uma recomendação, tá? Mas eu acho que eu já utilizo dessa forma e eu acho que ela funciona muito bem. 7.1, saúde. Ninguém espirrou, né? Ah, você não precisa dos 10? Não coloca, tá? Tô deixando aqui só pra nossa planilha ficar padrão aqui. Plano de saúde. Tudo pra você saber. Tudo que se relaciona à saúde vai aqui, né? Consulta médica, farmácia. 7. Vestuário. 8. Educação. Escola dos filhos, a sua faculdade, curso de idioma que você esteja fazendo. E aí você pode ir criando todos os centros de custo que você achar importante ter. De repente você quer fazer um também para lazer, viagens, cinema, jantar. No 10, aqui eu acho que já tá bom já pra gente falar do diversos. Tem uma outra importantíssima que você vai ter aqui. Eu vou chamar aqui de poupança. Pelo amor de Deus, não é caderneta de poupança não, tá? Até vamos chamar melhor aqui. Eu tava acostumado a chamar de poupança na minha. Mas vamos colocar investimentos. Pode ser investimento para aposentadoria. Quanto você está pegando todos os meses para a sua aposentadoria. Filho, valor lá que você tá recolhendo e por aí vai. E o último, imobilizado. É aquele que você comprou alguma coisa. Eu costumo pensar dessa maneira que me ajuda, tá? É alguma coisa que você ainda possa vender. É meio que faz parte do teu patrimônio, entendeu? Então aqui você tem, por exemplo, a prestação. Casa, dá pra lançar aqui. Depois eu vou ensinar como é que você lança tudo, tá? Carro. Então, a gente já tem aqui. Tô tudo lançado. Agora a gente vai colocar alguns somatórios que vão ser importantes aqui pra nós. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir um negócio. Deixa o seu like nesse vídeo. Escreve qualquer coisa ali no comentário. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aqui é relevante. E vai mostrar ele também para mais pessoas. Obrigado. Eu acho importante você ter um somatório aqui já no começo do diário. Você vai colocando aqui, ó. Tudo que você lançar aqui vai se somar aqui em cima. Eu vou deixar isso aqui em negrito só pra gente se organizar. Então, todos os dias a gente vai ter um somatório. E não só da nossa receita aqui, obviamente, né? E isso nós vamos fazer para todos. O operacional, alimentação, automóvel, saúde, vestuário, educação, lazer, diversos, investimentos e imobilizado. Tendo um somatório do diário, ó, como é que já vai acontecendo a coisa aqui, pessoal? Vocês vão, todo dia, você tem lá uma despesa para lançar. Ah, o que foi um almoço hoje, tá? Foi no restaurante lá. Hoje é dia 2. Então, ah, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Chega aqui sempre pra você conseguir ir acompanhando. Marca essa célula aqui, ó. Nesse caso aqui é a C4. Vem aqui em exibir, congelar painéis. Pronto. Daí, se você for aqui para baixo, fica aparecendo o dia. Se você for para o lado, sempre fica aparecendo a coluna ali que interessa. Então, no dia 5, você foi no restaurante, você almoçou, deu lá 50 reais. Aí, qual que é a minha recomendação já para ti? Coloca aqui negativo. Menos 50. É uma saída de dinheiro, tá? Vai te ajudar se você colocar dessa forma. Então, todos os dias, quando você tiver um lançamento para fazer, você vem, por exemplo, dia 5. Hoje, dia 20. Você foi almoçar, deu lá 40 reais seu almoço. Pronto. Coloca ali, menos 40, tá? Coloca sempre negativo. Vai facilitar as nossas contas. Uma outra coluna que é importante ter aqui no nosso controle também é o somatório do geral daí, né? Quanto foi gasto no mês inteiro. Aqui, eu também utilizo, nas minhas, eu coloco aqui uma previsão. É aqui que eu faço o orçamento. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Esse aqui vai ser só o nosso controle mesmo. A partir de planejamento, a gente vai deixar para uma outra fase em alguma outra série. A gente fala sobre isso também. Aqui, então, nós vamos chamar de total. Só total. E está ótimo. Vou marcar isso aqui em negrito também. E aqui vamos colocar os totalizadores. Esse aqui vai ser o total geral. E depois, a gente só vem marcando aqui, arrasta tudo. Já vai aparecer até lá embaixo tudo o que você precisa. E só para fechar esse nosso primeiro mês aqui, nós precisamos fazer um totalizador geral aqui. Então, aqui sim, eu vou colocar também, né? Vou colocar totais como eu coloquei lá em cima. Vou colocar aqui um saldo inicial, que ou vai ser o saldo que você vai colocar no começo do ano. Saldo inicial é o somatório dos valores que você tem disponível para o seu caixa. Como é que ele vai começar? A gente sempre tem que ter um saldo inicial no fluxo de caixa. Daí, nós vamos colocar aqui total de receitas. Aí, o total de despesas. É legal a gente também saber o total dos investimentos daquele mês. E eu quero separar também o total do imobilizado daquele determinado mês. E aí, nós temos um saldo do mês. Quanto que deu no mês? Quanto que a gente fez naquele mês? Nesse mês, nós tivemos lucro ou prejuízo? E também um saldo acumulado, que aí ele vai levar em consideração o valor do saldo inicial. Então, vamos fazer as fórmulas aqui para isso ficar interessante, ficar usual para nós. Então, o saldo inicial é um valor que você vai lançar manualmente. Na primeira, na de janeiro. Ah, vou aqui embaixo. Já vamos chamar ela de janeiro. Pronto. Jamo. No saldo inicial, em janeiro, você lança manual. Depois, não vai precisar. A partir de fevereiro, a gente vai puxar ela daqui mesmo. Total de receitas vai ser igual ao valor que tem aqui no total. Total, um totalizador de receitas que a gente fez. Total de despesas, nós vamos precisar somar todos os demais. Quem são eles, então? É o nosso operacional, mais alimentação, automóvel, saúde, vestuário, mais educação, lazer, mais os diversos. Investimento é separado e imobilizado também, né? Então, a gente vai colocar aqui. Total de investimentos é só igual ao valor que tinha antes aqui em cima. Imobilizado, a mesma coisa. Total do imobilizado. Saldo do mês, então, vai ser as nossas... Serão, né? As nossas receitas, mais as despesas. Por que eu estou colocando mais aqui? Eu estou somando tudo isso daqui, mais o imobilizado. Porque a gente vai lançar negativo lá. Lembra que a gente falou? A gente lança negativo para a gente entender bem o que é entrado, o que é saída. A gente vai sempre lançando negativo. Menos 50, como a gente fez no exemplo. Então, ele aqui vai aparecer como um número negativo. Mesma coisa o saldo acumulado. Saldo acumulado, então, é o nosso saldo inicial mais o saldo do mês. Se der negativo, ele aqui se apresenta como valor normal. Vou fazer uma simulação rápida aqui só para a gente entender. Um salário aqui, R$5.000. Vamos lá ver lá embaixo como é que ficou isso aqui. R$5.000 e vai aparecer aqui. Então, as nossas receitas é de R$5.000. Vamos imaginar um saldo inicial. A gente começou com R$1.000 mais o 5 que a gente teve de receita. Saldo do mês, R$5.000. Só dentro do mês foi só R$5.000. E o saldo acumulado, R$6.000, né? Mas vamos imaginar que também nós tivemos aqui uma despesa aqui de mercado menos R$1.000. Vamos colocar aqui, tá? Isso aqui é só para ilustrar. Você vai lançando o mês inteiro e ele vai somando para você. Então, foi a única despesa do mês para o nosso exemplo. Então, teve um saldo inicial de R$1.000. Entrou mais R$5.000 da receita, menos R$1.000 que você gastou. Saldo do mês, R$4.000. Saldo acumulado, R$5.000. Uma coisa isso vai acontecendo depois com os outros valores. Tranquilo, até aqui já fizemos um primeiro mês. Vamos dar sequência. Eu vou zerar isso daqui para ela não ficar ruim para nós aqui. Muito bem. Para fazer fevereiro, então, fazer o mês seguinte, a gente vai copiar. Vamos aqui, você viu aqui o botão direito no janeiro. Mover ou copiar. Criar uma cópia. Mover para o final. Ok. Ele criou aqui o janeiro 2. A gente já vai chamar ela de fevereiro. E aí tem um detalhe, gente. Às vezes, você quer fazer uma alteração aqui no nome de algum centro de custo, alguma coisa assim. Então, para você não precisar, quando for alterar um nome, alterar nas 12 planilhas, tudo aquilo ali, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos virar aqui e copiar igual. Vem aqui para janeiro. Onde você quer copiar? Receitas. Essa célula B4. Então, janeiro B4. Aqui em fevereiro, então, está vendo? Janeiro B4. Aí você copia tudo isso daqui, copia e arrasta até aqui embaixo. Ah, ele deixou em negrito. A gente não quer isso não, né? Então, veja bem. Se você chegar em janeiro e alterar aqui e colocar outra conta, só para a gente entender. Aqui em fevereiro, olha lá, já apareceu outra conta que a gente escreveu. Então, vocês viram que aparece um monte, vários zeros aqui. O que é esse zero que está aparecendo nessa coluna aqui, nessa célula? É o que está em branco lá em janeiro. Para tirar isso, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma condicional. Então, se, abre parênteses, em janeiro B4 estiver igual em branco, que a gente fala isso em aspas aqui, ponto e vírgula, deixa em branco, coloca em aspas. Se não estiver, então você coloca o que estiver lá dentro de janeiro B4 e fecha parênteses. Beleza. Olha ali, ele colocou para nós. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu só vou trocar aqui para não ter que trocar todo o negrito também. Olha aqui, quer ver? Vou copiar aqui até lá embaixo. Pronto, já sumiu. Se for em branco, ele deixa em branco. Essa daqui não tem nada. Repita isso em todos os demais. Pronto, você já não vai ter problema se você lançar tudo lá. Olha aqui, veio, copiou lá aquele milão lá do saldo inicial e o saldo inicial já de fevereiro, ele tem que ser igual ao saldo acumulado, saldo final do mês de janeiro. Então, aqui a gente já vai colocar uma fórmula. Está vendo? Está aparecendo realmente o mil, por quê? Porque lá em janeiro, aqui eu vou deixar agora, só para testar, vamos colocar 500. Ficou 500 aqui no final e em fevereiro também. Ele vai acumulando agora mês a mês, né? Seu fluxo de caixa começa a aparecer. Vamos deixar zerado ele por enquanto. Foi para fevereiro. O que eu preciso fazer aqui? Agora, basicamente nada. Preciso criar todos os meses, tá? Então, eu vou aqui, vou criar o mês de março também. Aqui em cima, vou trocar para março. Muito bem, repita tudo isso. Faça, então, em todos os meses. Eu tenho aqui de janeiro a dezembro. Você pode fazer um totalizador anual, que ao invés de ter os dias, vai ter os meses, uma outra planilha anual. Então, vai aparecer todos os meses, aí você faz o somatório. Você vai ter que ir copiando ali. No fundo, é mais para a tua organização. Precisar para o controle, de fato, é isso daqui que você precisa para lançar o seu dia a dia. Quero deixar uma dica aqui, antes de a gente continuar. Quando você tiver alguma conta parcelada, presta atenção aqui, depois eu explico como é que vai funcionar isso. Lance o valor cheio. Essas de curto prazo. Por exemplo, você vai pagar em até, sei lá, 10 vezes. Lança ela valor cheio, tá bom? Só não lança valor cheio, vai lançar só prestação quando for mais de longo prazo. Então, alguma coisa, sei lá, de 24 vezes, por exemplo, 2 anos, né? Acima de, sei lá, de 12 parcelas. Você determina isso. O que você quer chamar só como prestação. Mas, é interessante fazer dessa maneira, para que você já entenda o comprometimento da tua renda com aquela determinada compra que você está fazendo. Então, você, sei lá, foi, comprou algumas roupas, sei lá, parcelou em 3 vezes aquilo ali. Deu 500 reais, você parcelou em 3. Já, desde, lança como 500 reais, tá bom? Vem aqui, lança como 500 reais. E depois, uma outra planilha é que a gente vai lançar aquilo ali separado. Isso vai fazer com que você, que o teu controle já te fale, olha, essa grana aqui já está comprometida. Caso contrário, se você lançar só a parcela aqui, você não vai conseguir perceber o quanto você já comprometeu a sua renda. Você está entendendo? De qualquer forma, se não entendeu ainda bem, mais para frente, eu vou explicar melhor como é que vai funcionar isso daqui. Você vai ver que isso aqui vai ser muito útil. Enfim, corta para mim. Vamos, presta atenção aqui no que vai acontecer a partir de agora. Agora, nós temos que fazer a conferência dos saldos. Fechar o caixa. Saber se nós estamos fazendo tudo certinho. Tem que ter um lugar para você conferir, por exemplo, a sua fatura de cartão de crédito. Porque quando você lançar, quando você fizer uma compra de cartão de crédito, aquela parcelada que eu acabei de falar ali, você vai lançar ali como valor normal, tá? Cartão de crédito é forma de pagamento, não é uma despesa. Presta muita atenção nisso. Tem gente que, ah, eu tenho que pagar a fatura de cartão. Não, fatura de cartão não é uma conta que você tem. Você gasta com supermercado e paga com cartão de crédito. Então, você tem que ir conferindo isso. E isso, para isso daí, nós teremos uma outra planilha que a gente vai fazer. Agora, rapidão aqui. Para você que chegou até aqui no vídeo, eu quero deixar o meu muitíssimo obrigado. Você podia estar assistindo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui nesse vídeo. Isso é muito gratificante para mim. Eu fico extremamente feliz com isso. Não é fácil manter o engajamento do YouTube. Dá um trabalhão que vocês não têm ideia. E também quero te dar os parabéns por escolher organizar a sua vida financeira. Tenha a certeza que você está no caminho certo. Só não posso deixar esse vídeo aqui muito longo, então eu quero te fazer uma proposta. Se esse conteúdo aqui está te ajudando, eu quero te pedir que você deixe um like e comente ali embaixo. Eu quero a parte 2. Isso vai me ajudar a saber se eu estou no caminho certo por aqui. E veja que é um número bem pequenininho, né? Mas para esse canal aqui, ele é um número muito bom. Eu te ajudo com a planilha e você me ajuda me dizendo se está tudo certo ou não. Muito obrigado, seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço.